Tem 33, processo 4.550, 4.1, 2.008, 4.3. Alteração no cronograma de implantação é a data de início de suprimento da central geradora aerólica Quixaba, localizada no sítio de Aracati, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Essa é uma questão, isso eu devia ter perguntado ontem, mas só me dei conta agora. Em casos semelhantes a esse processo que o Fred acabou de chamar, o Nelson e o Romeu têm sempre posicionado contra. É uma excludente de responsabilidade. E, tradicionalmente, eu, André e Julião, contrário. Acontecer isso aqui agora vai dar dois a dois. Eu não quero ler tudo e a gente ficar nesse impasse que tem que trazer na amenda. Para mim não tem nenhum problema retirar o processo de pauta e trazer na próxima semana com o Julião. Posso ler? O que vocês acham? Melhor liberar o plenário completo. É, então eu vou... me dei conta disso agora. Podia ter... mas sou sempre franco. Então vou retirar o processo de pauta para não chegarmos a um impasse desnecessário.